Tudo isso se encaixa, as evidências são todas congruentes para um planeta sem vida, que posteriormente teve vida. Agora, como exatamente isso aconteceu? Alberto, qual a origem da vida? Boa pergunta para começar, né? Permeto, valeu pelo convite aí, ótima pergunta aí para a gente. Caiu Darwin, até foi a pergunta, foi tão interessante que até caiu o nosso Charles Darwin aqui. Então, essa é uma das perguntas que não quero encalar. É uma daquelas perguntas que a gente não tem todas as respostas, mas ciência é isso mesmo. Ciência, a gente trabalha na dúvida e a gente não está contente enquanto a gente não tem uma boa explicação. E é melhor você ter uma explicação, às vezes, que não é tão completa, né? Mas que a gente vai indo atrás para obter a explicação completa, né? Então, assim, o primeiro que a gente tem que conversar é o que é vida, né? O que é essa coisa chamada de vida, né? E o que a gente conhece como vida, que o único exemplo que a gente tem aqui no planeta Terra, estão procurando em vários lugares aí fora, em Marte, né? Mas, por enquanto, o único lugar no universo onde nós sabemos, pelo menos, que tem vida no planeta Terra. E a vida, como nós conhecemos, ela é formada por células. Então, essa é uma característica da vida. Nós temos células, a bactéria é uma célula, um protozoário é uma célula. Eles são unicelulares, nós somos multicelulares. Essa célula vai ter um metabolismo, ela vai gerar energia, ela vai produzir energia. Então, ela tem um metabolismo nessa coisa. A gente precisa comer, por exemplo, né? Para a gente precisar se alimentar. Outros organismos vão fazer quimiosíntese, vão fazer fotossíntese a partir da luz do Sol. E a terceira característica é uma capacidade de se reproduzir, né? De replicar. Isso vem do material genético, que é o DNA, em alguns organismos o RNA. Mas o DNA é o mais comum de todos, né? Porque ele é mais estável. Então, assim, digamos, os ingredientes, o que entra nessa definição da vida é são organismos formados por células que têm um metabolismo e uma capacidade, né? De se replicar, de se reproduzir a partir de um determinado material genético. Então, se a gente traçar a origem da vida no nosso planeta Terra, pegar o teu DNA, pega o meu DNA, o DNA do cachorro, o DNA da bactéria, o DNA das plantas, assim por diante, sequencia esse DNA, pega sequências que são parecidas e compara isso, a gente consegue até estimar quando esses eventos aconteceram na Terra, quando as plantas surgiram, quando os animais surgiram. E essa evidência, né, da origem da vida no nosso planeta vai lá para cerca de 3,5 bilhão de anos, né? 3,5 bilhões de anos, que é quando a gente também tem evidência no registro fóssil da origem dessa coisa. Como exatamente essa coisa aconteceu, a gente não tem certeza, não dá para voltar no tempo, mas algumas evidências, experimentos do século passado, do Stanley Miller, por exemplo, e do Uri, indicam que se você juntar elementos, né, que eram possivelmente muito abundantes na atmosfera antiga da Terra, como por exemplo a água, como por exemplo a amônia e assim por diante, e põe descargas elétricas nisso, né, uma hipótese, né, de um sujeito chamado Oparin, um sujeito chamado Alden, que foi feito em laboratório, você tem a formação dos chamados aminoácidos, que são, digamos assim, os blocos, né, que vão formar as proteínas, que vão formar o corpo dos organismos vivos. Então a gente tem uma evidência... Isso foi reproduzido em laboratório? Correto, foi reproduzido em laboratório. É uma hipótese, né, do Oparin e do Alden, que isso poderia ter acontecido na Terra primitiva, né, e o que o nosso Stanley Miller e o que o Uri, que foi o orientador dele, fizeram, foi um experimento, né, fechado em laboratório, onde botaram esses ingredientes todos, as descargas elétricas, né, e aí houve a formação, né, dos aminoácidos, que são compostos orgânicos, ou seja, formadores, né, de vida, né, quando você vai na academia, você toma o whey protein, né, o whey protein, que são esses aminoácidos, né, são os tijolinhos, digamos assim, e isso pode ser formado a partir de moléculas e elementos inorgânicos. Então ali a gente tem um primeiro passo para uma primeira evidência de que a vida se originou de compostos não orgânicos. Sem vida. Perfeito. Claro que ainda tem um passo dali para a formação de uma célula, para a formação, né, de algo que se replique. Mas mais tarde se descobriu que o RNA, que é um dos, né, das moléculas de material genético, a gente tem RNA nas nossas células, né, a base é DNA, mas ele vai transcrever para um RNA que vai traduzir para uma proteína. Isso é algo que acontece dentro da célula o tempo todo nos nossos corpos. E esse RNA, ele tem uma atividade autocatalítica. E potencialmente, né, isso torna o RNA um candidato de uma primeira molécula de material genético, né, que teria essa possibilidade de se autorreplicar. Então, o que a gente tem, Fermento, são evidências, né, de laboratório, né, dessa questão do RNA de que pode ter acontecido dessa maneira a origem da vida no planeta Terra. E o que a gente tem também que é... Por que que em laboratório eles não conseguem avançar mais? Porque não tem como gerar milhões de anos dentro de um experimento. Milhões, não. Um bilhão de anos. A Terra, ela se forma há 4,5 bilhões de anos. Mas o que acontece... Só para acompanhar a linha de raciocínio, né? Então, a gente juntou elementos fundamentais que tinham ali nessa Terra antiga de 4,5 ou 3,5 bilhões de anos atrás. Perfeito. E eles jogaram descargas elétricas ali e descobriram que essas descargas elétricas que simulavam, tipo, a nossa atmosfera, que era cheia de raios, acabaram fazendo com que esses aminoácidos se formassem. Que são blocos que formam a vida. O que impede eles de reproduzir artificialmente um ambiente que nasceria uma célula ou não sei qual que é exatamente a próxima etapa? Isso. O que aconteceria depois seria a formação de estruturas chamadas de coacervados. E isso tem uns experimentos mais recentes sendo feitos também com essa questão dos coacervados que potencialmente depois formariam a célula. Mas é esse salto agora, né? Dos aminoácidos, do RNA para a célula, é isso que levou um bilhão de anos para acontecer. Então, o que a gente tem de evidência firme? Agora, evidência firme, não de experimento em laboratório, né? Que a gente tem no nosso planeta a partir de datação de rochas. É que a Terra se formou, junto com todo o sistema solar, há 4,5 bilhão de anos. Há 3,5 bilhões de anos, a gente tem evidência na rocha de fósseis chamados estromatólitos, indicando que havia vida na Terra há 3,5 bilhões de anos. E com o sequenciamento do DNA, a gente consegue estimar essa ancestralidade também que bate lá na casa dos bilhões de anos. Então, a gente tem múltiplas evidências indicando que a gente começou com um planeta sem vida e que em algum momento, em torno de 3,5, embora tenha algumas evidências até mais antigas, recentemente está em um paper de 3,8, de 4,2, mas aí ainda está em bastante debate, que a vida surge. E realmente a gente tem essa evidência. E dali para frente, começa o registro fóssil, vai ficando cada vez mais rico e com formas de vida cada vez mais complexas. Na casa dos últimos 600 milhões de anos, aí começa a aparecer vida muito mais complexa, inclusive vida animal como nós, né? Mas isso é mais para frente. Então, assim, tudo isso se encaixa. As evidências são todas congruentes para um planeta sem vida que posteriormente teve vida. Agora, como exatamente isso aconteceu? Primeiro, nós tivemos um bilhão de anos de experimentação, né? Provavelmente de tentativa e erro aqui no nosso planeta para essa coisa acontecer. Quase que no acaso, tipo, em várias regiões diversas acontecendo ao mesmo tempo. Por um bilhão de anos, bastava que algumas começassem a dar certo? Isso. De certa forma. De certa forma, é isso. É isso que se... Essa é a hipótese. Agora caiu o Darwin de novo. Vou botar o Darwin aqui do lado. Bota o Darwin aqui. É, o Darwin quer ver evidência, por isso que ele está chateado aqui. Ele também está querendo ver... Ele está querendo ver essa evidência. Mas aí, onde isso potencialmente aconteceu? Uma das ideias é que poderia ter acontecido em águas rasas, talvez doce ou salgada, principalmente, mas provavelmente em ambiente um pouco mais salgado. Outra hipótese é nas chamadas fontes de Rottermais, que são regiões de mar profundo, onde você tem exudações de calor e de compostos de enxofre. Esse é um dos caminhos que a galera está olhando um pouquinho mais, a galera que trabalha com a origem da vida. Mas tem uma terceira hipótese também, é que a vida não surgiu aqui. Que ela teria potencialmente vindo do espaço, porque o que a gente teve no início da formação do nosso planeta foi o choque de asteroides, de cometas, o tempo inteiro. Porque imagina, como é que formou o Sistema Solar? Você tinha uma nuvem, digamos assim, de poeira, que por gravidade foi formando os planetas, os cometas, os asteroides, o Sol, no meio dessa coisa. É um Sol único, a gente não tem nenhum outro astro que tenha um tamanho tão grande, uma gravidade, uma massa tão grande para ser um Sol também, então a gente tem um Sol só, e em volta tem os planetas. Só que teve um monte de colisão. A gente não vê muito essas crateras aqui na Terra, Fermento, porque a gente teve o intemperismo, quase que o Darwin vai de novo, e então a gente não tem tanta essa evidência, né? Porque tem vida crescendo em cima dessas cavernas, né? A gente teve o intemperismo, que é chuva, mas se você olhar para a Lua, ela está cheia de cavernas, porque não tem vida na Lua, e não tem chuva, não tem vento, não tem intemperismo. Então a Lua é uma prova desses impactos todos que o nosso planeta sofreu. A Lua tem milhões de crateras, não é nem milhares, quer dizer, milhões de crateras que tem na Lua. Então esse bombardeamento a Terra sofreu também. Então uma outra hipótese, a chamada panspermia cósmica, é que a vida não surgiu aqui, surgiu em algum outro local, e teria chegado na Terra. Mas assim, isso só muda, só muda o problema de lugar, entendeu? Isso. Não vai mudar, digamos assim. O problema continua existindo, a gente não sabe a resposta. Perfeito, a explicação. Mas essa, de fato, essa questão da origem, é uma coisa que a gente não consegue, até o momento pelo menos, replicar perfeitamente em laboratório. A gente tem várias pistas, que é a questão do aminoácido, que é a questão da autocatalítica do RNA. Agora eu vou deixar ele aqui. Deixa ele morto. Ele já está morto. Não, eu vou deixar ele aqui, eu vou botar ele aqui no cantinho, depois a gente põe... Mas aí, voltando aqui. Mas a ciência funciona assim. Se a gente voltasse no século XIX, na época do Darwin, nem isso a gente sabia. Sabe? Não tinha essa evidência de aminoácido, não tinha a evidência do RNA, não se sabia que o DNA e o RNA eram material genético. Então, a ciência é um processo de construção, de busca do conhecimento, através de uma metodologia com base em evidências. Então, a gente vai construindo esse conhecimento. E a gente tem que ser humilde como cientista para admitir que a gente não tem o conhecimento sobre tudo. E a gente nunca vai ter o conhecimento sobre tudo. A gente tenta formular os melhores modelos para explicar como foi a origem das coisas, seja ela do universo, seja ela da vida. E o que a gente tem nesse caso da origem da vida é a congruência de várias evidências indicando uma origem na casa de 3,5 a 3,8 bilhão de anos no nosso planeta, tá? De um planeta que não tinha vida anteriormente a isso. Como a vida chegou, pode ter vindo do espaço, pode ter sido em fontes hidrotermais, pode ter sido em águas rasas, possivelmente, através, né, de descargas elétricas ou, né, dessa formação de compostos orgânicos com a subsequente evolução do nosso material genético. Mas a gente tem que ser humilde para dizer... Que não sabe. Que não sabe, não tem a figura, não tem a explicação completa de como essa coisa foi. Mas daqui a 100 anos, quem sabe, quando você estiver, quem sabe você esteja aqui, a gente pode conversar sobre envelhecimento, mas quem sabe se a gente conseguir, né, ter uma longevidade maior, quem sabe você converse com alguém que elucida essa coisa. Isso é o legal da ciência. Porque a gente não chega e fala, ah, não tem como saber. Não, vamos atrás. Vamos atrás, vamos tentar entender esse negócio. Sabe? E a galera vai lá com realmente sangue no olho A tecnologia vai evoluir num nível que vai propiciar descobrir coisas que a gente nem imagina que possam ser descobertas, né? Perfeito. E algumas dessas coisas são coisas tipo eureca mesmo, né? Que nem lá o Fleming que descobriu o antibiótico. Ele estava lá na plaquinha de Petri, aí botou o negócio lá com fungo lá e viu que o negócio matava a bactéria. E aí, poxa, aí acabou pegando a penicilina e hoje todo mundo tem antibiótico. Então, assim, pode ser que tenha um insight, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 10 anos, pode ser que seja daqui a 50 anos em que essa coisa vai ser fechada e melhor elucidada. E isso é o que é legal em ciência. Porque se a gente soubesse tudo, imagina que chatice. Ah, é louco. E é essa pulga, assim, que, cara, é isso que move a gente, cara. Eu não trabalho com origem da vida, mas eu sou super interessado e leio o que a galera faz em relação a isso, né? Em que momento aí, depois desses aminoácidos, eles viram uma célula ou viram algo que quer sobreviver e reproduzir? Muito bem. Então, esse justamente, esse é o pulo, né, que está sendo estudado agora, que a gente não tem todas as respostas, né? Mas há 3,5 bilhão de anos, a evidência é que já tinha célula, tá? Então, quando a gente vê os fósseis de 3,5 bilhão de anos, bilhões de anos, perdão, chamados estromatólitos, eles são basicamente camadas que tem ali no registro fóssil que são semelhantes a estromatólios que a gente tem vivos hoje no planeta Terra, que são formados hoje por cianobactérias. Lá, 3,5 bilhão de anos, provavelmente não era cianobactéria, provavelmente era algum outro tipo de organismo que a gente chama de procarionte. Procarionte quer dizer que ele não tem um núcleo celular definido, ele é uma célula, só que o material genético está no meio ali do que a gente chama de citoplasma, daquele espaço no meio da célula. Não está dentro de um núcleo, que é o que a gente tem, por exemplo, na nossa espécie. Mas muito bem, o que as evidências indicam é que a 3,5 já era célula. Então, todo esse processo de formação de células, de metabolismo, e também de replicação por DNA ou por RNA, aconteceu nesse primeiro bilhão de anos de evolução da vida no planeta Terra, de 4,5 até 3,5, que é muito tempo. A gente não faz ideia do quanto é um bilhão. É um tempo muito longo. Então, imagina o quanto de tentativa e erro teve nesse processo para chegar à formação de uma primeira célula. Mas a 3,5 a gente já tem. E dali para frente é um aumento de complexidade. Tu ainda não se inscreveu?